No aeroporto aqui em Hades, Hades Ababa, na Etiópia, aguardando Israel Sisae, que vai chegar daqui a pouquinho e vai me levar para a igreja, para o pequeno estúdio onde gravam a Bíblia em áudio, para diversos idiomas aqui na Etiópia. Então vai ser mais uma vez uma oportunidade excelente de fazer a diferença aqui na Etiópia. Só visitar? Não! Tem um envelope aqui com uma oferta generosa que vocês que acompanham o H11, que acompanham o nosso trabalho, estão fazendo, vocês estão fazendo isso. Então daqui a pouquinho vamos lá, cumprir essa tarefa. Graças a Deus! Obrigado por estar junto comigo nessa jornada aqui na África. A vez da Etiópia agora. Israel, Israel Sisae, how are you, my friend? Wonderful! Good to meet you. Nice to see you again. It's a great pleasure to meet you again. Thank you, brother. Thank you, thank you. Okay. Chegando aqui, onde nós já estivemos da última vez, é simplesmente maravilhoso estar com nossos irmãos aqui na Etiópia outra vez. Realmente poder fazer a diferença aqui. mesmo one of right? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Levar uma palavra para esta igreja é algo muito sublime. O Israel Sissai vai traduzir minhas palavras em um dos idiomas mais antigos na face da terra, o Amaric, que é um dos idiomas falados na Etiópia. É tão maravilhoso estar aqui. Estou tão feliz. Meu coração está cheio de amor e paixão por Jesus, como eles também, vibrando. E o Israel está casado agora. Menciono que o Israel Sissai agora está casado, da última vez ele ainda não estava. E tive a oportunidade de tratar com Israel algo muito importante. Ele irá para o deserto do Saul, no norte da Etiópia, nos representando. Vai fazer um trabalho de pesquisa com relação a idiomas que são falados lá. E vamos colaborar com uma gravação da Bíblia em áudio para pessoas que vivem no deserto de Saul, no norte da Etiópia. Então imaginem que obra, que trabalho maravilhoso. Obrigado de coração, você que tem parte nessa história. Bom demais estar na Etiópia. Que maravilhoso encorajar os irmãos na Etiópia. Convidá-los para continuarem desfrutando Deus. Gratidão por estar comigo. Obrigado. 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 Obrigado.